Música Eu vou conversar agora com José Eustáquio Rideiro Vieira Filho. O José Eustáquio é diretor do programa da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, lá em Brasília. E nós vamos bater um papo, nós vamos conversar sobre o diagnóstico da agricultura brasileira. E eu gostaria que você comentasse para a gente sobre esse diagnóstico, qual a importância desse diagnóstico para o país, para os produtores brasileiros, para o setor agropecuário. Na verdade, o diagnóstico que a gente fez, nós trabalhamos isso no ano passado. Então, eu era pesquisador de pesquisa no Instituto de Economia e Pesquisa Aplicada, o IPEA. E o IPEA tem uma tradição de fazer alguns documentos para entregar para os futuros governos. Então, no ano passado foi feita uma publicação que chama Desafios da Nação. Foram dois volumes e o volume 2 contou com um capítulo especial sobre a sustentabilidade produtiva do agronegócio brasileiro. Então, nesse documento, a gente fez um amplo diagnóstico com algumas linhas gerais para serem estudadas. Então, a partir desse documento, a gente começou a fazer um projeto de pesquisa mais específicas. Nós tivemos algumas instituições que nos ajudaram a financiar essas pesquisas. Então, teve um acordo de cooperação técnica entre o Tesouro Nacional, o PNUD e o próprio IPEA. E nós começamos a focar em estudos mais aprofundados em cada um desses temas. Então, a gente percebia que era necessário e importante para o próximo governo receber um documento que pudesse ter uma avaliação desse amplo diagnóstico da agricultura brasileira. A gente tem que ter em mente que, para pensar no diagnóstico e ver quais são os problemas futuros que nós temos, a gente percebe que é necessário entender um pouco do retrospecto do que aconteceu no passado e do que a gente tem hoje no presente. E fica muito claro, desde a criação da Embrapa na década de 70 até os dias de hoje, que o vetor principal do crescimento econômico no setor agropecuário foi justamente o investimento em ciência e tecnologia. Então, esse investimento em ciência e tecnologia propiciou o crescimento exponencial do setor agropecuário ao longo dos últimos 50 anos. Quando eu falo em ciência e tecnologia, eu não estou mencionando única e exclusivamente no caso da Embrapa. A Embrapa foi uma instituição muito importante, mas, na verdade, o que foi construído ao longo desses anos inteiros foi justamente um arcabouço institucional promotor do crescimento econômico. E eu costumo mencionar o seguinte, se você comparar o setor agropecuário com os outros setores de atividade econômica que existem na economia brasileira, a gente pode dizer claramente que o setor que conseguiu, de fato, aumentar a produtividade e gerar um crescimento produtivo que outros setores não conseguiram, foi o setor agropecuário. Então, quando a gente fala do setor agropecuário comparado com o resto da economia, o que a gente tem que entender não é achar que o setor agropecuário é um setor marginal ao desenvolvimento econômico, mas muito pelo contrário, é perceber no exemplo da agricultura de que forma a gente pode consertar a economia nos outros setores. E a agricultura pode dar muitos bons exemplos. Como é que você enxerga hoje, você sendo um diretor do programa da Secretaria Executiva lá do Ministério da Agricultura, como é que você enxerga hoje a cadeia agropecuária brasileira? Bom, a gente tem que entender o que é um moderno setor agropecuário. E entendendo esse moderno setor agropecuário, a gente percebe o seguinte, no passado, às vezes a gente acreditava que para aumentar a produção bastava aumentar a área de terra plantada. Mas hoje, no presente, o que a gente percebe é o seguinte, o aumento da produção depende sim de ciência e tecnologia, novos conhecimentos e muita inovação tecnológica. O que eu quero dizer é que, para que a gente chegue nesse modelo de uma moderna agricultura, é preciso um estágio institucional de avanço e crescimento muito grande. Então, não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Eu costumo mencionar o seguinte, quando eu era estudante no colégio, o livro de geografia que a gente tinha mostrava o cerrado brasileiro como uma região improdutiva. E até em alguns momentos fazia uma caricatura do bioma, dizendo o seguinte, que as árvores eram baixas, de galhos retorcidos, justamente por causa da péssima qualidade do solo. E hoje a gente vê o contrário, ou seja, o cerrado brasileiro é hoje uma região disputadíssima pelo agronegócio. E se a gente sabe, como é que a gente sabe disso? Basta olhar o preço da terra, quanto que era o preço da terra na década de 60 e quanto que é o preço da terra hoje no cerrado brasileiro. E isso só aconteceu, não é porque choveu mais, porque o clima foi melhor, mas aconteceu porque houve uma transformação institucional muito grande e um desenvolvimento tecnológico muito avançado. Então, voltando à sua pergunta, eu vejo o setor agropecuário hoje como uma cadeia produtiva muito complexa. Como é que vocês estão enxergando hoje esse desenvolvimento, o desenvolvimento, o crescimento do setor agropecuário, principalmente pensando daqui a mais 20, 25, 30 anos, sendo que o Brasil vai ser, talvez, o único país do planeta que vai ter que ter uma base muito forte para alimentar outros países no mundo. Como é que você enxerga isso aí? Então, eu acho que você foi no cerne da questão, que até então eu estava tentando explicar o diagnóstico dessa agricultura. E você praticamente fez um breve diagnóstico. Na verdade, é o seguinte, a ciência e tecnologia fez com que a produção crescesse muito no nosso país. E essa produção cresceu exponencialmente. E esse excedente produtivo, ou seja, a gente está colhendo... Na verdade, os desafios e os problemas que nós temos no agronegócio hoje são fruto do bom crescimento que nós tivemos nesse setor. Então, veja, se você tem um excedente produtivo, eu tenho que entender de que forma escoar esse excedente produtivo, seja no mercado interno, seja no mercado internacional. Quando a gente pensa no mercado interno, é preciso melhorar as vias de distribuição, as unidades de armazenamento, as unidades de distribuição. E lembrando o seguinte, um setor moderno agropecuário, numa economia doméstica, tem uma importância muito grande em redução do preço de alimento para a população. Se a gente pode mencionar uma política de redistribuição de renda que aconteceu da década de 70 até hoje, e que foi mais bem sucedida do que qualquer outra implementada por qualquer um dos governos, foi o crescimento do agronegócio, que fez com que o preço do alimento caísse e que a parcela que o trabalhador destina à compra de alimentos se tornasse muito menor. Então, hoje, algo em torno de 25% do orçamento familiar é gasto com alimentação. Quando comparado a outros países, esse percentual é muito maior. Então, se você, por exemplo, mora na Europa, o percentual que você gasta com alimentação chega praticamente a 50% do seu orçamento. Ou seja, esse é um retorno indireto que poucos veem, mas é que é muito importante, seja para a redistribuição de renda, seja para a contenção dos preços na economia doméstica. Esse é um ponto. No mercado externo, a gente tem que entender o seguinte, esse excedente, que não vai ser incorporado dentro da economia doméstica, ele precisa ser exportado. E, normalmente, quando ele é exportado, ou é por agricultores que estão melhores inseridos dentro da economia e dentro do cenário internacional, ou são produtos mais elaborados que também geram um valor agregado maior. Lembrando o seguinte, quando o agricultor busca a exportação, ele está basicamente querendo receber um preço melhor pelo seu produto e, pelo fato de ele conseguir acessar mercados externos, ele também tem condições de negociar a compra de insumos mais baratos. Ou seja, o mercado de exportação já é um mercado selecionado onde o agricultor consegue extrair maior renda do seu produto. Então, veja, essa exportação é muito importante. A gente pega da década de 70 para cá, o país, além de diversificar a sua pauta produtiva, melhorou também a sua exportação para diversos países. Mas é bom lembrar que, na década de 90 para cá também, houve uma transformação muito grande que também fez com que você tivesse um crescimento muito forte das exportações. Então, eu posso te dizer o seguinte, o setor agropecuário é também um dos principais setores que tem uma competitividade maior e que pode trazer um aumento de divisas dentro da economia brasileira nesse sentido. Ok, obrigado. 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 Obrigado.